e aí gurizada beleza seja bem-vindos a mais um vídeo de tonelada gamer o vídeo de hoje é aqui é sniper mão vixi já começar com triple kill e e tô com junho cara tô com junho vicente game e aí galera tô aqui morrendo com tonelada é nós que vou puxar o junho tá dando retorno demônio bota puxa e tal que aí meu irmão e é isso aí eu tô com a alpine né cara depois da atualização aí que teve ela mudou o som da alpine mudou muita coisa cara depois eu vou explicar detalhadamente para vocês aí no vídeo só ok estou novamente aqui fu fu gp não tô jogando mais de cash como vocês sabem ah como eu morri cara só tô com coletinha de explosão mas tudo bem e tô com a alpine cara aqui é sniper irmão e vamos tentar jogar aqui cara sério mesmo cara deu mola ela errou na cara vamos lá tô com não só tô contou com senão me engano o mesmo da positiva sendo que eu eu não marquei para jogar com ele mas de boa tô aqui sozinho na cara tapa aqui eu e vicente para morrer nossa cara olha outro olha isso não to quanto explosão mano como é que eu tô morrendo com essas mina cara olha isso tô tomando tiro eu nasço já tô tomando tiro a vai se foder tá tá complicado então vamos jogar bem agora vou me concentrar vou falar menos vou me concentrar agora por último como é que eu vou jogar bem essa porra falando eu e vamos concentrar agora a vai tomar no cu a molestia o cara erra um tiro de de cima velho e é o lado da cara nossa senhora ainda acertei esse tiro vamos lá não vou falar muito vou jogar mais que aqui é sniper irmão tem que ser like a boss não é não não acredito né porra aí matar tonelada velho eu vou tentar jogar mais na alpine cara nossa que tiro lindo vai a mano tô foda tô muito ruim cara de alpine também cara a primeira parte do dia de sniper né velho fazer o que pegar o o filho da do que eu tô falando eu acho que eu acho que eu acho que não é isso aí é hora junho tudo bem marromen ladrão nossa queda que eu levei e olha lá em cima não vou nem olhar para trás meu negócio é olhar para frente nossa esses cara com essas távulos ai ahhh cadê que bota o alpine não clica eita carai não brincadeira mas é sério cara joga de alpine velho na moral esse sniper muito apelona cara olha só só tomando pelas costas mas vou melhorar ainda vou ficar em primeira essa partida vocês vão ver eu acredito na força do tonelada tá de alpine eu tô cara depois dessa atualização agora ficou ficou complicado ó ai 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 sniper nada meu jogo tava dando uma travadinha com essa atualização essa senhora cara cê é louco eu tô nascendo no foco da dengue velho eu já tô nascendo e morrendo cê é louco eu errando esse x também eu não mereço nem viver velho olha só ah mano como sempre velho baioneta como sempre puta que pariu não tem um snipe leal nesse jogo que só usa baioneta os cotoco vão se fuder mano se não tem um snipe que não usa baioneta cara vou pegar esse cornuzinho aqui ó dá vontade de matar ele de baioneta mas não vou não que eu sou ai ai ó ó ó o snipe ele erra ó ó só levanta cotoco ai vem na baioneta parabéns cara joga pra caralho eu gosto assim ó ó ó ó ó ó ó duelo de snipe ó ah gosto assim agora de cotoco como esses dai eu não gosto não dou valor não pra mim é nota zero ai toma na cara ó vem outro ó double kill é nada não tá mais com lag essa desgraça desse jogo isso começou hoje não foi esse lag de novo ó ó de novo ó lá vem o cotoco cotoco vou matar esse bicho na baioneta velho agora é lei só ele eu não vou matar de snipe o resto eu mato na baioneta agora é lei só ele na baioneta eu ver ele eu quero matar na baioneta agora eu mereço morrer mesmo velho cê é louco sai junto ha valeu cocô cocôzinho caraca porra velho rick me matou também todo mundo tá me matando aqui nessa porra ó baioneta só mata na baioneta filo da puta só mata na baioneta filo da puta ah nele não hehehe esse ai ainda sabe clicar o outro só sabe matar na baioneta e com colete titã é um co... aaaah meu irmão tomei granada do meio fera da puta eu vou ficar primeiro nessa bagaça só que eu acredito na minha força eu acredito na minha força errando uns tiros desses ai eu não fico não velho é mas imita ou não erra né? ah você bota a cara pra que? hehehe olha a granadinha não vai matar ninguém nem eu tô muito ruim de alpine velho escutou que ainda joga a granada velho olha esse desgraçado mano puta que pariu mano na moral só tanque e mata de baioneta só tanque e mata de baioneta puta que pariu esse moleque velho ah ele que joga feito homem o outro ali só faz se esconder aaaah ah pro caralho meu irmão ah pro caralho ta foda viu aqui vou cutucar aqui ó ó ó ah se foder próxima vez eu vou botar a corudum na moral vai fora já cara oooopapa oooopapa ai 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 galera ó ficamos com mais um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou daquele like favorito espero que vocês tenham gostado realmente daquele like galera vamos ver se chega a 50 likes a esse vídeo épico um grande abraço e valeu galera valeu Junior valeu cara